Sucesso é uma palavra que pra cada pessoa vai significar uma coisa. Pra cada mercado, o que é necessário pra você atingir o sucesso é diferente. Mas, será que se a gente tentar desconstruir os maiores casos de pessoas com resultado, será que existe algo de comum entre elas? E eu te garanto que sim. E hoje a gente vai falar de dois conhecimentos que fazem parte de todos os casos de sucesso. Se você quer saber quais são eles, então, sempre tem que curtir e vambora, porque essa é a discussão do capítulo de hoje. Fala pessoal, André Drone Power, Academia Cerebral e criador do método Neuropersuasão. E esse é mais um dos nossos capítulos diários dessa minissérie especial sobre neuropersuasão, pra você aprender uma técnica, colocar em prática e se tornar uma pessoa muito mais impactante e muito mais influente. Hoje, então, a gente vai falar sobre algo fundamental. Todos nós admiramos histórias de sucesso. Mas, será que é possível a gente identificar elementos nessas histórias pra gente trazer pra nossa rotina? E a resposta é um sonoro sim. Tente reparar no que a média das pessoas faz por aí. No dia a dia, em geral, as pessoas aplicam, querendo ou não, a lei do mínimo esforço. O mínimo pra considerar que aquilo realmente está feito. Mas eu quero que você realmente tenha essa clareza, por isso, eu vou deixar aqui algumas perguntas e eu sugiro que você efetivamente faça de forma honesta pra você ter essa clareza. Inclusive, coloque aqui abaixo nos comentários a sua nota final. Cada pergunta vale um ponto, são três perguntas. Logo, o máximo de pontos que você pode ter é três. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Quando foi a última vez que você fez algo com tamanha profundidade, a ponto não só de você concluir a tarefa, mas de que aquela tarefa seja melhor do que qualquer outra pessoa que já tenha feito aquilo anteriormente? Se você faz isso sempre, parabéns, você tem um ponto. Algo que efetivamente você sempre faz pra fazer com que não somente a tarefa seja feita, mas que seja melhor do que qualquer pessoa que já tenha feito aquilo anteriormente. Se essa é a sua referência, esse primeiro ponto, ele é inteiramente merecido. Segunda pergunta. Quando foi a última vez que você continuou fazendo no seu dia a dia, com cada vez, inclusive, mais intensidade, algo que você já tinha conseguido fazer uma vez e talvez não precisaria fazer novamente? Existe uma frase na alta performance que eu gosto bastante. O amador, ele treina até acertar. O profissional, ele treina até não ter como errar. Se você então é, neste sentido, profissional e efetivamente faz e treina, apesar de você já ter conseguido fazer aquilo, mas o seu objetivo é simplesmente dominar aquilo com maestria tal, que o seu real ponto é não mais ter como errar aquilo, então parabéns, some mais um ponto na sua história. Terceira pergunta então está relacionada a aprendizado. Não há fim no aprendizado. As pessoas que querem crescer sabem que o combustível de crescimento é ação e conhecimento. Só conhecimento não te tira do lugar. Só a ação te leva para qualquer lugar. Se você fez então cursos nos últimos dois anos na sua área, você pode e merece somar mais um ponto. Conhecimento é de fato a base de você colocar o esforço na direção correta. Então esse é o momento de você agora avaliar e dizer aqui abaixo de 0 a 3 qual foi a sua nota, coloque aqui nos comentários, porque no fundo, no fundo, muitas vezes a gente acha que a gente não aplica a lei do mínimo esforço, mas ela às vezes fica oculta, porque nós estamos cansados no final do dia. E isso não significa que nós estamos de fato crescendo. Talvez nós estejamos ali simplesmente igual um carro patinando, que ele acelera, 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 mas não sai do lugar. E isso, obviamente, não significa nada. Cansar não é um dos elementos que fazem parte de qualquer história de sucesso. Quer saber então quais são esses dois pontos? Primeiro lugar é que uma parte do seu tempo precisa ser dedicada a treinar, a aprender o que eu chamo de a sua arte, o seu conhecimento base. Por exemplo, se você é médico, qual é o conhecimento base? É a medicina. Se você é artista, é a arte. E por aí em diante, você olha para a sua profissão, para a sua carreira e identifique qual é o seu conhecimento base, qual é a sua arte. E, obviamente, não ache que a faculdade basta e depois de fazer a faculdade, você não precisa aprender mais nada. Simplesmente, tudo o que você aprendeu, tudo o que é necessário, está ali na faculdade. Então, eu já fiz a minha formação e o meu dever está cumprido. Essa é a primeira consciência e isso é o que faz parte de todas as histórias de sucesso. Pessoas que, de fato, continuam aprendendo, continuam treinando na arte delas, fazendo com que ela realmente se destoe das outras pessoas. E existe uma outra parte também do seu tempo que precisa ser alocada, que é em vendas, que é na comunicação. Se liga só na importância disso através das palavras da Silvia, uma artista de Portugal. Sou artista, sou introvertida, sou boa em fazer o meu trabalho, mas sou péssima em vendê-lo. Eu saí do curso com mais ferramentas para a vida do que eu imaginava. Eu reparei que eu estava fazendo as coisas erradas. A gente tem preconceito, medo, receio, até vergonha de vender e isso é uma enorme pena, porque no fundo, no fundo, isso faz com que a gente fique preso num círculo negativo, vicioso. E existe um outro círculo virtuoso, aí positivo, que efetivamente ele é proporcionado, que eu quero te mostrar como é que você entra nele. Pensa comigo, quando você realmente se esforça, trabalha duro, faz acontecer e você tem algo para entregar para a pessoa, vender de repente, a pessoa quer aquilo, ela paga bem, ela te elogia, ela valoriza você, o seu trabalho, o seu produto, aquilo naturalmente te faz sentir muito bem e também naturalmente você quer aprender a fazer melhor aquilo, porque você quer vender mais daquilo e ainda te dá desejo de aprender ainda mais, porque você aprende e você vende, você é valorizado, você fala, cara, fantástico, eu quero mais disso. Você aprende mais, você vende mais e quando você menos percebe, você já aprendeu tanto que você já está totalmente fora, acima da média das pessoas e você também já vendeu tanto que você também, neste quesito, está acima. Este é o momento que as pessoas vão olhar para você com respeito, com admiração e você vai sentir sucesso. O que aconteceu aí? Nesse momento você se esforçou, se dedicou, soube passar a sua mensagem, a pessoa teve acesso ao que você entregou e ela valorizou o que você fez. Você nunca mais vai sair desse ciclo, isso vai te fazer muito bem, você vai querer mais, mais transformação para as pessoas, mais vendas, porque você sabe que são mais pessoas sendo beneficiadas. É exatamente o que acontece comigo aqui no Brainpower. São milhares de alunos, mais de 13 mil alunos e eu vejo, eu sinto na pele o depoimento deles, falando das transformações, é algo que conecta comigo, isso me inspira, isso me dá energia para ir além. Eu quero mais, eu quero crescer mais, eu quero aprender mais da minha arte, eu quero aprender mais do processo de comunicação, porque eu sei que quanto mais eu fizer disso, melhor eu me sentirei e melhor eu farei as pessoas se sentirem e esse é o ciclo virtuoso que você precisa ter. Pensa só no inverso disso tudo. Você aprende alguma coisa, você se esforça, mas você não consegue vender, você não consegue se posicionar, você não consegue passar as suas mensagens, automaticamente o que tende a acontecer, as pessoas não te valorizam. Ninguém quer o que você conhece, o que você possui, seja o seu produto, seja o seu serviço. Qual é o tipo de incentivo que você tem para se desenvolver numa situação como essa em que ninguém te valoriza? Nenhum incentivo. Se você quer então ter a chance de entrar nesse ciclo virtuoso, altamente positivo de crescimento, então você tem que colocar o seu esforço em aprender duas coisas. Uma delas é a sua arte e a outra coisa é a persuasão. A junção da sua arte com a persuasão efetivamente vai elevar o seu nível de impacto para níveis que você ainda não imagine. Qualquer um destes dois que falte será um desperdício enorme do seu tempo e da sua genialidade e tende a te deixar desanimado, se sentir pouco valorizado. Agora, isso significa exatamente você dividir metade do seu tempo para cada uma dessas coisas? Não necessariamente, depende do seu nível de conhecimento sobre cada uma delas. E isso varia de acordo com o momento que você está vivendo. Hoje, no meu momento, eu foco 40% do meu tempo em vendas, comunicação, persuasão e 60% do meu tempo em cérebro. Eu estou eternamente em curso sobre o cérebro. No momento, eu estou fazendo mestrado em neuropsicologia e neurociência na Universidade King's College de Londres. Daria tempo para fazer isso? Não dá tempo, mas eu arranjo tempo. Por quê? Porque é essencial, é a minha arte. Eu quero, eu sou apaixonado pelo assunto e eu sou apaixonado pela transformação que eu consigo gerar nas pessoas. Mas por que eu consigo gerar essa transformação? Porque eu tenho a comunicação. Eu poderia ter todo o conhecimento do mundo, do universo, sobre neurociência, que simplesmente não adiantaria nada se eu não soubesse tirar de mim e levar isso para o mundo. E é exatamente por conta disso que eu também abro espaço na minha agenda para aprender sobre modelos de comunicação, de vendas, de persuasão. Eu leio, eu aprendo, eu faço cursos. E eu sugiro que você faça exatamente a mesma coisa. Eu literalmente vivo isso que eu estou te dizendo. Até porque eu vejo isso fazendo a diferença para mim, nos meus negócios e para os mais de 13 mil alunos do Brainpower. Aprenda mais sobre a sua arte. Seja bom nisso. Seja muito bom nisso. Não espere você ser perfeito. Seja bom dia a dia e seja cada dia melhor do que você era ontem. Porém, também domine a arte de persuasão de vendas. Porque não adianta nada a gente ser incrível por dentro, mas não saber levar isso para o mundo. Isso pode fazer com que você até se desanime com a sua carreira, com o seu serviço, com o seu produto, ou até, em última instância, com a vida. Ah, André, mas poxa, eu não sou o vendedor. Tem muita gente que pensa isso e, meus pêsames, se você pensar assim, o mundo não anda sem vendas. E nós estamos constantemente vendendo ideias, projetos, produtos a nós mesmos. Os que sabem fazer isso, você sabe que crescem em uma velocidade notoriamente diferente. Eu sei que eu nem precisaria dizer isso, porque basta você olhar para o lado que você vai observar com os seus próprios olhos. Então, se você quer ter essa sensação de crescer, de evolução, que algumas pessoas denominam como sucesso, mas no fundo, no fundo, significa que você está evoluindo, aprendendo, em crescimento, e você está conseguindo levar isso para o mundo, não guardando somente dentro de você, de maneira que as pessoas não te valorizem, aí sim, é algo que você precisa aprender e dominar a arte que você tem como a sua arte, mas também a arte da comunicação, para levar e entregar tudo isso que você tem dentro de você para o mundo. E se isso para você é importante, você fez aí a sua divisão de tempo, uma parte para a sua arte e uma parte para a persuasão, e você percebeu que você quer aprender mais sobre persuasão, saiba então que amanhã a gente vai abrir uma nova turma do curso Neuro Persuasão, só que dessa vez, a ideia é que seja uma turma menor do que o usual, caso você já tenha feito parte de algum treinamento do Brainpower, porque a ideia é que seja mais intimista, e eu quero fazer algumas dinâmicas um pouco diferentes. Então, para você saber mais detalhes, se esse é o seu desejo, amanhã eu vou liberar um link com um vídeo, que basicamente vai contar todos os detalhes do curso, como é que ele funciona, quais são os módulos, quais são as garantias, você vai poder ver centenas de depoimentos dos alunos, então, para você não perder esse vídeo, entra aqui em neuropersuasão.com.br, se cadastra por lá, coloca seu nome, seu e-mail, e aí, automaticamente, amanhã, você recebe esse e-mail que eu falei, que vai ter um link, que te direciona para um vídeo, e lá nesse vídeo eu vou te explicar tudo, detalhe por detalhe, como é que você participa, como é que funciona o treinamento, e o que realmente você pode esperar no final de todo esse processo. Então, caso você realmente queira entrar num novo modelo de comunicação, muito mais sutil, e por conta disso, muito mais poderosa, porque no fundo, no fundo, age no inconsciente das outras pessoas, a neuropersuasão, então, eu te espero dentro da turma, para a gente se conhecer por lá. E agora, então, eu vou deixar alguns depoimentos no final desse episódio, caso você queira ter ideia do nível de transformação que você vai poder ter, caso você tome a decisão correta. E sabe por que eu digo correta? Porque no fundo, no fundo, eu sei que você já sabe, mas o que eu digo no final de todos os capítulos dessa série, é que tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. E isso é um fato, porque no fundo, no fundo, se a gente não conhece a persuasão, tudo o que a gente tem de melhor, os nossos produtos, os nossos serviços, o nosso tempo, fica restrito à nossa pessoa. E saiba que existe um mundo gigantesco fora disso, aguardando você, o seu produto, o seu serviço, a sua comunicação, o seu relacionamento, a sua conversa. Você pode e deve ser muito maior, mas tudo o que você quer está do outro lado da persuasão. No brain, no game. Até o capítulo de amanhã. 3, 2, 1 It's my life, it's now or never Olá, gente. Meu nome é Keiana, sou cantora e compositora. Olá, meu nome é Alexandre Menekuti e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre o método Brainpower e o que ele tem feito na minha vida. Olá, meu nome é Amanda Camila, tenho 17 anos e sou de São Paulo, capital. Aqui é a Cris, do curso de Neuropersuasão. Fala, galera, beleza? Meu nome é Lohan Schmidt, eu tenho 22 anos, sou empreendedor aqui de Belo Horizonte. Meu nome é Lia, sou servidora pública. Meu nome é Tabata. Meu nome é Júlio César. Olá, meu nome é Gracie. E aí, pessoal? Meu nome é Arthur, tenho 21 anos. Bom, eu estou fazendo esse vídeo para falar o que mudou depois que o Brainpower entrou na minha vida. Primeiro que eu achei o Brainpower de uma forma inusitada, assim, digamos, né? Estava pesquisando na internet, não lembro sobre o que foi exatamente e eu achei o Brainpower. O site, né? Aí, quando eu entrei no site, apareceu o vídeo do André falando e ele falando com muita garra, assim, né? Muita vontade, né? Falei, nossa, deve ser um cara super convincente que vai falar, falar, falar. E no final vai oferecer um método que ele diz que é incrível e não vai mudar nada, né? Tipo, aquela coisa que a gente vê sempre. Ah, eu mudo sua vida clicando aqui, não sei o quê. Só que não foi bem isso, né? Eu conheci esse curso através da minha mãe. Ela descobriu o curso online na internet e acabou me mostrando conteúdo um dia. Eu achei interessante, mas não cheguei a comprar o curso de cara porque achei que era mais um desses cursos que você acha na internet, online. Tudo começou no ano passado quando coloquei pra mim mesma a minha missão de vida, que seria ajudar as pessoas no trabalho. E eu via esse enorme potencial lá na organização onde eu trabalho. Só que tinha um grande empecilho. Eu morria medo de falar em público. Eu passei um episódio de estresse muito grande. Eu cheguei quase a desmaiar. Minha pressão abaixou. Comecei a olhar tudo escuro. E eu pensei assim, eu desistia ou me aprimoraria no assunto de persuasão, comunicação pra querer continuar o meu projeto. E hoje eu fui escrever quais foram as minhas impressões do curso de neuropessuasão. E eu fui lá, digitar o texto e tal. Tinha muita coisa. Eu disse, ah, não. Não vai dar pra eu dizer tudo o que eu vivi e o quanto o curso foi muito bom na minha vida e tem sido até agora e vai ser muito mais. Mas eu sabia que eu podia ser muito mais e que eu não tava aproveitando nem um décimo de tudo que eu podia executar na minha vida. Que eu já tinha tido algumas reuniões com algumas pessoas e tinha tido experiências muito ruins ao tentar convencê-las das minhas ideias pro meu novo empreendimento. Então eu sabia que se eu queria ser um bom empreendedor eu precisaria me comunicar mais com as outras pessoas, eu precisaria saber vender, eu precisaria saber expor minhas ideias, fazer parceria. Eu percebi que eu precisava de outros elementos pra que o meu produto atingisse realmente as pessoas e eu pudesse ajudar o maior número de pessoas possível. Eu já estava bem antes, já estava procurando alguma coisa que pudesse mudar um pouco a minha vida, pudesse mudar, causar um pouco mais de impacto que eu pudesse ter resultados do meu trabalho que eu não estava tendo até aí e eu estava bastante frustrada por causa disso. Achei um vídeo do André, não sei como apareceu no meu Facebook, mas eu cliquei lá e assisti o vídeo e gostei demais do vídeo. Eu não conheci o Brain Power, a partir dele conheci. Eu comecei a acompanhar os vídeos e de tão interessante que eu achei, eu acabei devorando todo o conteúdo que tinha no canal do André em pouquíssimo tempo. A diferença era notada pelas pessoas próximas de mim. E nisso eu vi um... eu estava participando de um grupo de WhatsApp, eu vi uma mensagem lá que falava sobre neuropersuasão e tinha lá um... o vídeo do André. Comecei a assistir os vídeos, me inscrevi na semana de persuasão. Foi então que eu comecei a pesquisar sobre a persuasão e cheguei no vídeo do André, não conhecia, não conhecia o neuropersuasão, não conhecia o Brain Power, não conhecia nada disso. E aí eu fiquei encantada com aquilo ali. Cheguei até o site dele, vi o canal do YouTube, passei a me inscrever, passei a assistir alguns vídeos que eu vi que eram conteúdo sacadas em sites fantásticos. Eu imaginei, se o conteúdo gratuito é dessa forma, imagine o pago. Eu que nunca tive a oportunidade de gastar muito, gastar com o curso ainda, mas uma opinião foi especial para que eu me decidisse. A pessoa me falou bem assim, olha o quanto de mudança você teve só com o conteúdo que esse cara dá de graça. E quando eu ouvi o André Burick dando uma ideia do seu aprendizado, da consequente criação do método Brain Power, eu não tive dúvida que tratava-se de uma iniciativa acertada. E tão logo eu tive acesso ao conteúdo do método, os livros e os cursos, eu percebi que havia encontrado uma forma de reordenar os meus pensamentos. É um conteúdo que eu nunca tinha feito da forma que ele foi exposto por você. Você despertou um poder interior dentro de mim que nem eu mesmo conhecia. Antes do curso, eu achava que persuasão tinha que ser uma coisa natural, que vinha do seu produto, das qualidades do seu produto ou das suas qualidades pessoais. Mas na verdade, eu descobri no curso que não é bem assim. Existe toda uma metodologia, uma técnica por trás disso. Ele mostra exatamente como o cérebro humano funciona, como que é o processo de decisão das pessoas. Eu achei isso tudo muito interessante, porque agora eu sei uma metodologia por trás da persuasão. Então com o tempo você vai estudando esse conteúdo, vai se tornando uma coisa automática na sua vida. Vai se tornando... Cada dia você se torna mais persuasivo. A sua postura muda, o seu jeito de falar, a sua intensidade, a sua energia, a energia que você passa fica completamente diferente. Nesse momento você consegue ser muito mais cativante, muito mais interessante na hora que você está falando. Então conforme você vai estudando esse conteúdo, vai se interessando, se engajando na persuasão, você se torna mais persuasivo automaticamente. Isso que eu achei fantástico. Acaba se tornando um processo natural seu. Então achei isso muito legal do curso. A didática do André é realmente incrível. Super recomendo, é um curso de conteúdo muito profundo, método super fácil. Logo com o passar dos módulos que eu fui avançando, eu fui percebendo, caramba, meu site está com um monte de coisa que não precisava ter e faltando um monte de outras que eu precisava colocar. É um curso fantástico, uma didática muito simples, é um curso em vídeos que ele te dá a prática, te dá técnicas da maneira mais simples que você possa entender e aplicar no seu dia a dia. O segredo é esse, é você viu o vídeo, você vai absorver, vai entender e vai aplicar. Entende e aplica. Não tem como você não obter resultados. E há cerca de três anos eu entrei para o ramo da planificação e minha vida estava super boa, vendendo super bem e cara, incrível os resultados, foi muito além do que eu imaginava. Muito obrigado por me mostrar, por me dar essa oportunidade de ver esse mundo dessa forma. Tudo que a gente faz hoje na nossa vida, a gente usa persuasão. Eu consigo ter mais facilidade de conectar com as pessoas, de apresentar, de introduzir o produto. Meu nome é Milton Bonassi, eu sou médico radiologista. Eu encaro hoje em dia essas negociações como um passo técnico, como fazer qualquer coisa tendo um roteiro, um guia. A gente deixa de lado as emoções negativas e negocia tecnicamente de uma forma muito objetiva, uma forma olho no olho, sem enganar ninguém, fazendo tudo da forma mais ética e transparente. isso dá confiança e você sai de uma mesma negociação fazendo um negócio que defendeu os teus, os nossos interesses sem ofender ninguém, sem brigar com ninguém e sem passar por emoções negativas que antigamente eu passava. O André tem uma didática perfeita porque ele tem conhecimento e é muito fácil ensinar quando a gente conhece. Além de uma energia que ele transmite, que é muito boa, que nos dá estímulo. Eu comecei a empoderar minhas amigas, e ele disse o seguinte, tenho certeza que vocês duas vão conseguir promover essa mudança que o departamento tanto precisa. Ele falou que eu sou fantástica e pensar que três meses antes eu me senti um lixo da persuasão a partir daquele primeiro curso que eu fiz. E eu quero agradecer muito a esse curso, o André, por passar esses conhecimentos e claro que recomendaria fortemente para quem precisa melhorar a sua comunicação, a persuasão, que faz muita diferença. Eu jamais pensaria que entre tantas pessoas alguém ia me confiar tanto e além de um chefe de departamento muito importante. Nos dois primeiros módulos eu já me sentia muito mais produtivo e se o curso tivesse acabado ali já teria valido a pena todo o investimento que eu gastei. É simplesmente ouro. eu uso ele sempre que eu vou vender algo, sempre que eu quero apresentar uma ideia para alguém, sempre que eu vou montar um script para fechar um acordo com um parceiro, é sempre que eu vou me apresentar para uma pessoa nova e eu uso ele diariamente na empresa que eu estou construindo. Eu comecei, mesmo que sem perceber, a interagir muito mais com as pessoas e dividir minhas ideias e pasmem, as pessoas começaram a me reconhecer pelo que eu contribuía, pelo que eu falava e nisso eu comecei a gerar muito valor e me sentia mais empoderado a fazer mais disso. A minha namorada às vezes até brigava comigo, ela falava pode ir parando com essas magias de persuasão aí que você está muito eficiente nessa coisa. Eu comecei a me comunicar melhor com as pessoas, comecei a me comunicar melhor com as minhas equipes porque eu trabalho com marketing multinível. O que eu jamais esperava foi ser consultor de marketing digital, as pessoas começaram a se interessar pelo meu conhecimento em marketing digital, que eu adquiri no processo de criar essa plataforma e pela minha habilidade de usar a persuasão em conjunto com marketing. Eu consegui ter um relacionamento melhor, uma comunicação mais aberta com as pessoas. Você consegue se relacionar melhor consigo mesmo, comigo aconteceu isso, então eu estou muito feliz, muito feliz com os resultados que eu estou tendo. A minha empresa dobrou o faturamento e antes desse curso eu não tinha essas ferramentas porque o curso ele termina mas não termina aí o nosso aprendizado. O nosso aprendizado ele é para sempre. E foi a melhor coisa que eu fiz até agora. Eu sei que é um curso que eu vou levar para o resto da minha vida. Quando eu fiz o curso eu pude perceber que a minha expressão tinha mudado, que o meu linguajar tinha mudado e para a minha surpresa na minha primeira aula quando eu realizei e eu apliquei todas as ferramentas do curso de neuropessuasão quando eu cheguei em casa o meu celular estava repleto de várias e várias mensagens de pessoas me aprovando me aplaudindo e dizendo que até então nunca tinham tido um professor que ajudasse tanto que gerasse tanto valor que tivesse levado elas a galgar um nível diferente na vida delas. Naquela noite eu percebi que eu poderia mudar a vida de pessoas que eu agora tinha ferramentas que eu conseguia mostrar para as pessoas o que elas estavam precisando e elas compravam a minha ideia. Eu sou muito grata por o Brainpower ter entrado na minha vida muito grata mesmo. Eu hoje não sou a pessoa que eu era antes mas eu cresci muito e eu acho que ainda vou crescer muito mais. Seu curso é impecável você é claro você é objetivo você mostra você dá aula você comprova cientificamente você é uma pessoa inteligentíssima eu sou sua fã de verdade sou sua eterna seguidora. Então se você começar do zero a aprender ou começar que nem eu comecei de uma posição negativa não precisa se preocupar com isso pois o André ele te deixa tão empoderado durante o curso ele faz desafio ele te basa uma base teórica tão forte tão completa eles nos desafiam isso é muito legal porque o desafio faz com que você vá em busca do resultado. André estou aqui para deixar meu depoimento o curso Neuro Persuação foi simplesmente fantástico superou todas as minhas expectativas o investimento se pagou de fato com menos de um mês você pode acreditar com menos de um mês o investimento se pagou eu falo para mim eu sou uma pessoa que sou cercada de outras pessoas e nunca ninguém me falou o que o André me disse então é tão engraçado você fala poxa estou cercada de milhares de pessoas todos os dias e eu precisei ver um vídeo de um homem que eu não conheço que me fez mudar é engraçado você pensar assim eu acho que da forma que o curso aborda ele aborda algo amplo tem várias anotações do que eu quero para mim também propósitos maiores e por mais que eu não falo que eu estou aplicando todas as técnicas dele eu acho que eu estou criando várias sermentinhas ali para eu poder colher isso depois eu acho que o curso não tem como a gente passar por ele sem ter sem trabalhar algo grande por trás é um curso muito bom tem resultado se a pessoa conseguir se ela fizer o passo a passo como você recomenda eu acho que você foi muito cuidadosa nisso e foi muito engraçado que eu falei meu, eu não acredito foi como um estralar de dedo assim que abriu minha mente de uma forma e eu posso falar que desde o dia que eu fiz essa aula minha vida mudou totalmente eu falei tanto para os amigos meus que tudo que acontecia depois que eu fiz essa aula eu cheguei na escola eu falei ai gente eu fiz isso isso eu fiz esse site muito legal faz e eu animada toda feliz e eles olhavam assim para mim tipo nossa Amanda o que é isso que você viu que você está tão animada assim e ai tudo que aconteceu eu falava não gente eu consegui isso por causa do brain power não sei o que do brain power ai meus amigos ai passa esse site que eu vou entrar vai um amigo meu entrou nossa ele ficou fascinado ele falou assim nossa Amanda é um negócio tão fácil que eu tinha dentro de mim mesmo eu nunca prestei atenção eu acredito que todo mundo a gente tem um grande poder que é o nosso cérebro só que o problema das pessoas que conseguem ter sucesso e das que não conseguem é porque as que conseguem elas estudam e descobrem que tem essa capacidade e controlam o cérebro delas a favor o pessoal que não conhece isso as pessoas que não conhecem dizem que só vivem no fracasso ou coisas ruins é porque elas descobriam esse poder elas não acreditam esse curso transformou a minha vida transformou a minha carreira os meus sonhos os meus projetos e hoje eu vivo de forma expressiva e intensa e causando impacto aonde eu vou eu quero aqui agradecer ao André do Brain Power e dizer que eu estou eternamente grato a sua contribuição a minha vida o André pessoalmente tirou uma por telefone na verdade tirou uma dúvida minha no início do curso achei isso assim espetacular porque normalmente a gente fala computador eu super recomendo o curso tomara que vocês façam eu quero te agradecer muito principalmente André por você ser essa pessoa simples essa pessoa que realmente cativa as pessoas e que você tem esse método maravilhoso de ensino e recomendo para quem quiser fazer esse curso faça vocês vão mudar totalmente a sua vida o seu modo de pensar e o seu modo de comunicar tamo junto e isso vai ser o último para qualquer pessoa não interessa em que nível onde eles estejam olha eu conheço gente que tem muito mais conhecimento acadêmico do que eu e que eu acredito que se eles tivessem acesso a esse material seria fantástico para eles entendeu inclusive eu já indiquei para vários vários colegas meus vários conhecidos meus eu já indiquei o curso e já falei com todo mundo não sou afiliado não estou ganhando comissão eu estou fazendo eu realmente gostei indico 100% já tinha indicado para pessoas comprarem daqui da minha cidade todas as pessoas de fora e agora indicarei mesmo sem dúvida nenhuma assim eu estou extasiado e também grato eu super indico que é um curso fantástico quem tiver a oportunidade de conhecer e quiser entender um pouquinho melhor essa máquina que a gente tem aqui dentro esse cérebro que vem sem manual que a gente precisa investir é um curso fantástico eu procurei ajuda por muito tempo eu tentei várias coisas e hoje eu estou conseguindo fazer isso e eu quero mostrar para as pessoas que elas são capazes também então é isso André muito obrigada assim as suas ideias serviam de base para o que está sendo construído agora então eu sou imensamente grata por toda a sua ajuda pelo seu know-how por tudo que você passa e oferece para as outras pessoas a minha vida mudou bastante desde que eu te conheci eu te conheci tem poucos meses e você desde então você já teve um impacto muito grande eu queria muito te dar um abraço e te dizer caramba tudo porque aqui eu estou dizendo só da parte da fluência mas tem uma grande história por trás disso tudo mas enfim você para mim é um mentor e eu eu te admiro profundamente e te desejo um melhor sempre então um forte abraço e mais uma vez obrigada por tudo quando me perguntam se o curso é bom eu respondo que não porque o curso não é bom ele é excelente o aprendizado nesse curso não tem preço é uma coisa que você vai levar para a sua carreira você vai levar para a família vai levar para os seus atendimentos vai levar para a venda enfim você pode usar esse curso para várias coisas várias áreas da sua vida não é mais um desses cursos é cheio de historinha é bem prático você precisa ter um conteúdo antes mais teórico mas é bem prático então realmente recomendo para todo mundo muito obrigado pela atenção gente um abraço valeu e eu realmente recomendo boa sorte a todos até mais um abraço André muita gratidão muito obrigada por ter entrado na minha vida isso não tem preço é uma área muito legal de se trabalhar e por isso que eu gostaria de deixar minha gratidão pelo trabalho do André e de toda a sua equipe que tem o propósito de levar o conhecimento o conhecimento necessário para as pessoas para que elas consigam destravar o poder que existe em seus cérebros e eu não tenho dúvida que serão centenas e milhares de pessoas no Brasil e no mundo que vão se beneficiar disso então meu muito obrigado parabéns e sucesso sempre esse treinamento acabou de mudar meu cérebro de forma definitiva seis módulos fantásticos que realmente te fazem pensar diferente então eu queria agradecer ao André a toda a estrutura para em Paulo a todo o método que ele desenvolveu e falar que isso tem ajudado demais na minha vida valeu André um abraço um abraço a todos e depois do Brainpower muita coisa mudou eu sou grata ao André por tudo isso sei que eu ainda tenho vou aprender muito ainda com os vídeos dele e é isso eu queria mandar um beijo e um grande abraço para todo mundo entrem no www.brainpower.com.br e aí Obrigado.